Rapaz, aqui é o canal oficial, deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis, um beijão do senhor Alzinho. É o YouTube que tá meio bugado hoje. Nenhum deles tem pescoço, só os caras doidos, tudo sem atitude. Viado, eu tenho pescoção, mané, ó. Eu tenho pescoço. Tão elogios. E não há dito eles, sem pescoço, sem atitude, e só os caras doidos, rapazes. Caralho, tá de baixa hoje, hein. Por que Deus criou pessoas feias? Moleque, hoje elas vão enfrentar o exército de um homem só ali, mané. Alguém aqui quer falar uma característica das meninas? Tudo linda, maravilhosa. Caralho, pânico. Tudo coração de pedra. Mais frias que o inverno russo. Isso se tivesse coração. Ó, os caras que dão twistaço, velho. O mulher que machucou o meu coração. E no meu lado esquerdo, ela... Vamos ver se tá melhor o lado das meninas. Coração gelado. E sem coração, as meninas. Viado, as meninas tá bem melhor que os homens, o nível. Elas vão se ferrar hoje, chat. Elas vão ter que ter mau gosto. Puta isso, tipo, vem cá, amor. Como é que é seu nome? Yarlene. O que que eles tão te chamando? Ligamente. Meu irmão, você já viu o tamanho do coco desse sujeito? O cara parece que tem um balão inflado no lugar da cabeça. Pai Sandu tá jogando bem? É, tá indo, né. O Pai Sandu tá jogando bem? Oi? O pai do Pai Sandu tá aqui, ó. O Remo? É, maior do norte, Pai Remo. O que que você preferia? Ver o Pai Sandu ser campeão esse ano ou arrumar a mulher da sua vida esse ano? Melhor, né? Mas ele tá sem emoção só, eu achei. Você é um cara que curte futebol. Você curte cosplay, certo? Sim. Você está de cosplay do quê? Mitsuri Karol. Mitsuri. Mitsuri do Demon Slayer, eu sabia. Curtiu o cosplay dela? Tá muito bom. Um lugar. Muito bom. Uma praia. Boa. Eu falo. Tanjuro Kamado. É, realmente, ele é um ótimo personagem. E... Ele dá sem emoção. As pessoas dizem que a gente junto é um erro de gramática. Mas eu acho que a gente separado é um erro do destino. O que que você achou dessa cantada? Ai, mano, doeu. A cantada é repetida. Ah, mas tudo bem, mas o cara tá desviado até agora. Você acha que toda essa atitude, esse desempenho, essa animação merece um selinho? Ih, chatei agora. Eu achei ele meio desanimado, merece um beijo na bochecha. Eu falei que tá desanimado, pô. Como é que é seu nome? Clay Boas. Hã? Clayderson Boas. Você tá zoando, né? Não, é sério, pô. Clayderson Boas e Silva. Foi uma aposta que a senhora perdeu. O que foi? Luva de Pedreiro! Luva de Pedreiro! Você não gosta de modinha, Pedreiro? Não, não gosta de modinha. Não gosta de modinha. Ele ficou puto, chate, da zoeira. Ele ficou puto. Ele não encarou bem a zoeira do Luva de Pedreiro, não. Tá ligado? Por isso ele falou, não, não gosta de modinha. Porque ele tá puto, porque tá zoando ele. Luva de Pedreiro! Luva de Pedreiro! Beleza, você pode fazer um erro. Receba! Tá vendo como ele conhece? Obrigado, meu Deus! Conhece seu nome, conhece seu nome. Por quê? É meu sobrenome. Luva, pureza, pureza, luva. É seu nome, Brasil. Trato, feito. Trato! Trato! Tá preparado? Tá preparado. Tá ligado, né? Que bagulho é doido. Falei só os caras doidos aqui. Esse é o meu recado. Ser rico com qualquer coisa. Mas o Lucas Santos é nóis, hein? Tá querer, tá risadinha. Muita parada que você vai participar do campeonato de LOL aqui. Ô, Cláudio, se Deus quiser, a gente tomou os golpes, mas hoje a gente veio pra matar esses bichos. Tá ligado? Você joga do quê? Sou top. Olaf, horn, malfite. Poga seu main. Dukes. Nem precisa perguntar se é. Você conhece o robô? O cara é foda, parceiro. Só não gostei que ele saiu da PEN. Eu só pensei. Imita o robô na época da PEN, então. Olhando para os olhos dessa pureza, eu não passo de uma câmera. Gata, você não é garota de Ipanema, mas é uma menina mais bonita e fofinha que eu já vi nesse evento. Muito ruim. Ele conseguiu fazer tudo errado em uma vez só. Mas ele até se deu bem porque ele poderia ter sido pior. Meu pai, meu pai te vê, tu sabia? Você acha que seu pai tá querendo se livrar de você, que você case logo? Quer. Ele e minha avó, que tá bem olhando assim. Quer. Sua avó tá aqui? Vem cá, por favor, avó. Quer. A gente nem é pelo iPhone, irmão. Uma bela avó de esse passagem, viu? Né? Eu tô procurando um avô. Aposentado, gente. Pura, pura. Já tem idade, mas ainda não me aposentei. Como é seu nome, avó? Isabel. Os caras querem largar o salseiro na... O da menina, velho. Calma, avó. Fica aqui. Você tá solteira? Sim. Você gosta de... Ela já deu uma lambida ali na beça, filho. Você já sabe a intenção. Ó. Você tá... Ó. Já... Já vem molhado. Hum, hum. Solteira? Sim. Você gosta de homens mais velhos? Sim. Uh, sim. Eu achei você muito linda. Poderia tirar um selinho. Pode. Pegou a avó. Peguei a coro e nem foi pelo iPhone. Obrigado, viu? Maravilhoso. Se quiser ficar aqui com as meninas, se quiser ir lá embaixo sentar... Bom, eu já tô na família. Você quer entrar também? Bora ver, você. Ele já passou a cantada. Você gostou? A cantada é repetida, mas foi boa. Merece... O muco é pica mesmo, né, chat? Se pelo menos um selinho... Parece. Toma aí, é com vocês, hein? Vai, tá na família. Champolim. Viada, ele foi abrupto. Ele saiu correndo e já foi logo pro finalmente, chat. Logo no finalmente. Toma aí, é com vocês, hein? Olha lá. Bum. Toma. Você fez esse cosplay? Sim, eu e minha vizinha, na verdade. Vixi. 0 ou 10. Que nota você deu pra esse cosplay? 10. Ah, ficou bom. 0 ou 10 pra vizinha? Qual nota? 11, 11, 11. Não contavam com sua astúcia? Como é seu nome? Ana. Vizinha. Qual é seu nome? Vizinha. É, tem que ser malandro, porra. Ah, às vezes é Ana Maria, Ana Clara, Ana Lúcia. Qual é o segundo nome? Gabri. É, Ana é o nome composto. Prazer. Tô dando prazer pra ele. Ela lembra sua vizinha? Não, ela é mais bonita do que ela, tem imagem. Caralho, burro, animal. Essa aí ela vai embora, a vizinha mora lá. Você tem que cavar a favor do patrimônio. Ele jogou contra o patrimônio, chat. Ele jogou contra o patrimônio. Ela nunca mais vai fazer uma marreta pra você. Não, agora vai ser ela que vai fazer. Eu estou vendo machistas. Eu não divido nada, porque não tem. Ela não vai precisar me dividir. Mas que é todo meu? Com toda certeza. Bom. Já vai querer. Fica com ela, então. Fica com ela. Não tem nem mais o que dizer. A cantada. Quer que eu segure o seu martelo? Gata. Quando eu vi minha vizinha, eu dei nota 11. Mas depois que eu te vi... Eu me fudi. Tem que rimar, né? É negócio disso? Pode, vai. Pegou no marretão. Pegou no marretão, chat. A gente não pode ser mais prestativo que Danis. Vai. Gata, eu sou um herói que já travou muitas batalhas. Enfrentei muitos inimigos. Mas até hoje, a única que conseguiu me derrotar foi você e seu maravilhoso sorriso. O que você achou da cantada? Adorei. Maceitou. Já limpou, pô. Aí, ó. Sinal de que vai beijar a chat aqui, ó. O que você achou da cantada? Eu adorei. Ó, sinal de que vai beijar número 6. Ó, ó, ó. Olha lá. Aqui, ó. O midificou, lubrificou a beça, pô. Tá aqui, ó. Tá aqui. Beça branca, seca. Chega, tá com a beça seca. Aí, vai assim, ó. Vai querer. Eu tenho uma agonia de... Mais saudável do que ficar passando cuspe. Não é cuspe, né, mano? Que faco. Deixa eu cuspir aqui na minha boca pra te dar um beijo. Um beijo. Vai vir. Quer que eu fico segurando o martelo enquanto vocês se vejam? Eu seguro. Eu sou a vizinha. Começou muito a foita, hein? Eu sou o seguro. Ela apagou de mandraga que ela começou muito... Olha lá, já veio e já... Eu sou a vizinha. Eu sou a vizinha. Eu sou a vizinha. Eu sou a vizinha pedindo açúcar. Não gravou, não gravou. A nossa câmera gravou ou não gravou? Não gravou? Não gravou. Provavelmente não foi. Porque ele não grava nada? Se forem dar outro beijo, só pra gente ter as filmagens na hora da edição. Claro. Pode ser? Com toda certeza. É com vocês. Esse moleque é boa pinta, mano. Como é que é seu nome? Paola. Por quê? Não, mano, guarda essa arma, pelo amor de Deus. É com a rotação dela, pô. Começou bem, começou bem. Você tá de cosplay de quê? De traficante? Não, é Ryder do GTA San Andreas. E o personagem é o quê no jogo? Bandido, traficante. O que você achou da moça? Muito lindo. Muito bom. É esbelta. Esbelta. Esbelta, viado. Não fala esbelta pra mina, não, viado. O que você achou dela? Mano, eu achei... Fala que achou até gostosa, mano. Mas fala que achou. Esbelta é pica, mano. Eu sou seu amigo. O que é esbelto, mano? Olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Gata, eu não sou vidente, mas eu consigo ver nós dois felizes no futuro próximo. É mais ou menos, né? É devagar, devagar. Merece um selinho, pelo menos? Merece, merece. Merece, merece o GTA. Merece um selinho, pelo menos, por que é? É, não é o que tem. O Hudson vai ficar pistola nessa cena. Boa, Vianox, se você gravar um vídeo desse, não posta não, viado. Vem cá, supercalvo. Você tá de cosplay do quê? Sai, então, mano. Camisinha! Camisinha! Como é que você teve ideia de fazer esse cosplay de camisinha? Essa toca é da minha tia, velho. De cabelo. Ah, é da sua tia, camisinha? Não, não, não. Porque ele deixa as camisinhas lá em casa só pra emprestar o que minha mãe disse, né? Pode escolher uma? Eu queria passar... Não. Não, senão eu escolher nada, não. Como é seu nome? Marcelo. O seu? Cauã. Viado, ele se fudeu já. Ele chegou com autoestima, baixa estima alta, mano. Porque ele falou, posso escolher uma. Posso escolher uma. É o cardápio? É o cardápio agora pra você? Você tá vendo ali o quê? Eu sou só essa mina que tava ali agora, eu já tava logo puto já agora. Conhecido como? Tropa do Calvo. Você gosta de homens calvos? Não, eu não. Ah, mas ele pode tirar a camisinha e já era. Entendeu, tu entendeu. Entendeu. Tá preparado? Preparado. Isso me parece bem forte, faz uma performance aí. Apelão da miséria. Porrou a mina? Essa passa a sua cantada. Gata. Você não precisa usar capa nem espada para capturar meu coração. Mas como Saitama, você pode com um só golpe, com seu sorriso, destruir meu coração. Camisinha! Camisinha! Foi bom, hein, esse foi o Camisinha. É, o Camisinha foi bom. O que você achou da cantada do Camisinha? Foi boa. Vivo, vivo! Você acha que o Camisinha merece o ser? Um selinho sim. Super! Camisinha! Pera aí, o que que foi? Pra ele tirar a camisinha! Pra você dar um selinho, você tem que tirar a camisinha. Você vai ficar calmo, vagabó! Não, mas pera aí, não começa a mudar a história. Vocês ainda querem dar um selinho? Eu tô sentindo que tá um clima bem estranho. Viado, deselegante da parte dela, hein? Quer dar um selinho nele? Porra, braba, braba! É o caldo. Você é pica, menina! Você é pica, porque você deu moral pra ele. Você não deixou o meu parceiro passar de otário no palco, tá ligado? Tomar de morador. Você viu que a mina deu pra trás ali? Que ela errou, pecou. Por quê? Ela tem o direito que tem, mas ela falou que queria. E a palavra não faz curva, irmão. A palavra não deve voltar. Só porque ela viu duas entradinhas? Que pena! Pega essas entradas agora e leva a outra. Já que você tem duas. Uma pra você e uma pra ela. Pega todo mundo aí, ó. Todo mundo agora aqui fazendo fila que o calvo vai amassar. Toma! A minha tia Cleide não gosta de mim. Agora que ela vai ver isso, agora que ela vai medir. A sua tia Cleide não gosta de... Essas minas, sim, chate, é a que comanda o homem, tá ligado? Mina que fica pra frente assim, ó. Vou te mostrar quando você vai ser dominado. Como não tem o que fazer. Mina que bota pra frente assim, ó. Bota o coiso e fala assim, ó. E olha assim, ó. Sacudindo. Ela olha pra cá, pra lá, pra cá, pra cá. E te encara no final. Que é assim que você vai ser controlado. Você já viu aquela vespa? Que ela domina a barata e bota um filhotinho. Pra que o filhotinho consuma e a vespa transforma a barata num zumbi? É você. Vai ser isso. Então cuidado quando você for fazer suas escolhas. Repara como ela fala. Essa aí é espirigosa. Olha lá. Ó. A sua tia Cleide não gosta de você? Crente. A minha tia também é crente, não dá em nada, não. Amém. Amém? Amém, senhor. Amém? Amém. Se ligue, viu? Tem a fé em Deus, parceiro. Já namorou? Não. Eu só tava falando isso pra tia crente e não rir. Não, eu tô. Não que eu namorei. Já beijou? Já. Bastante? Não. Quantas vezes? Vocês acham que eu vou lembrar quantas bocas eu beijei? Você já beijou? É, eu sei umas duas vezes já, né? Tá difícil. Eu não sou o cara mais lindo do mundo, né? E o mais feito do mundo que você é? Com certeza. Tá preparado? Tô, tô preparado. Vamos pedir pra tirar o Panicão, mané. Tá, você não vai fazer o Panicão, mas... Gata, você não é castanha do Pará, mas... Eu vi que eu queria te amassar atrás da porta. Isso. Bom, bom, bom. O que você achou cantada? Boa. Você acha que merece um selinho? Acho. Mas tem que ver o Panicão, né? Não pode mudar. Já tamo aqui, né? Já tá no inferno. Já tá aqui. Abraça o capeta. É sobre. Só tinha vai amar essa frase. Coisa sem... Valeu teu, Silva. Valeu pelo menos, valeu Paulo Henrique. É nóis, hein? Doze horas da tarde. Ah, imagino. Tá o quê? Mentira. Tô todo suado aqui, mano. Tô com saúde pra desde... Ai, catinga da miséria. Mano, tem coisa que é desnecessário, tá? Queridão. Tem coisa... Mano, você tem que tá sempre... Você tem que aprender, guerreiro. Que você tá sempre pronto, tá ligado? Sempre pronto. Doze horas da tarde. Andrei, obrigado por vocês mesmo, hein, mano? Peraí, três, dois, um, calma. Três, dois, um... Agora. Que vergonha. Felicidade. Agora é com você, né? É. Três, dois, um... Boa pinta, boa pinta. Quebrou, quebrou. Quebrou. Foda é o bafo que deve estar do desgraçado, né, irmão? Você tá desde meio dia e já passou um mês. Olha a cara do Muga aqui em cima, mano. E aí, Muga? Por que você tá assustado assim, irmão? Eu sou da igreja. Tivou, tivou. Ele beija bem? Uhum. A cor te infarta, né? Com certeza. Uhum. Quero dar mais um só pra garantir que ele infarte mesmo? Se ele quiser. Você quer? Não precisa nem perguntar, né, pai? Então vai. Moleque é desenrolado. Moleque é desenrolado. De salto alto. Como é seu nome? Nicole. Você tá bem? Melhor agora com a tua presença aqui, Tom Caro, que eu admiro muito, mano. Você tá melhor na minha presença ou na presença da Nicole? É um baita combo. Isso aqui é um espectáculo de nenhuma pessoa. Atacante. Eu vou enxar atacante. E o ninho da aldeia mais bravo de Konoha. Você namora? Não. Já namorou? Já. Quanto tempo você namorou? Durante um ano. Quem terminou? Você ou ele? Foi eu, porque eu fui corna. Se mudou! Se mudou! Como você descobriu que você era corna? Por uma amiga minha. Ela que pegou a amiga. Inclusive ela que pegava ele. Não, não. Não, graças a Deus. Não que você saiba. É. Só é corno quem é curioso. Se tu quiser mandar um recado pro teu ex, avisa pro teu passado que teu presente chegou pra mudar teu futuro. Caralho! Avida pro teu passado que teu presente chegou pra mudar teu futuro, Viá. Difícil falar isso, mas eu decorei de primeira. Avisa pro teu passado que teu presente chegou pra mudar seu futuro. Avisa pro teu passado que teu presente chegou pra mudar teu futuro. Moleque, você prometeu, hein? Ataque full, mano. Estilo de jogo, né? Estilo de jogo, ataque total. Estilo de jogo, ataque total. Quer esquecer seu ex ou já esqueceu? Eu esqueci. Agora é com você. Gata. Ó, ouve de novo. Gata, posso te chamar pra ser o amor da minha vida. E como sou o Deadpool, ela não acaba. Aí dá pra ficar contigo todas as três sete, já que tô uma gata. Viada, ele foi muito bem, viada. Ele foi muito... Ele veio muito forte nessa jogada. Atacante. O cara é foda, patroa. O que você achou da cantada? Foi boa. Você acha que merece um selinho? Pela cantada, sim. Dependendo até mais com o selinho, né? Talvez. Vamos ver, então. Valendo! Cara, ele vai se quebrar isso. Quando é muito bom de lábia, normalmente a carocha é fodida, mano. É, 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 é. Tem um bapê. Você sabe que é o futebol? Finge que vai dar um drible aí, vai. Não, mas é um cara engraçado. É melhor você passar o resto dos seus dias com um cara que vai te fazer rir do que um cara que sabe jogar bola e ele vai te fazer chorar. Eu vacilei, mas eu te amo. O que que foi? Se ela não quer, eu quero. Vai rolar o selinho? Vai. Ela quis, e agora? Ah, mas não fazer o que, né? Espera eles começarem a namorar e você pega. Ela já foi cor na mesa, né? Pois é, né? Eu não me garanti uma vez, mas dessa eu me garanto. Não, gente, é brincadeira. Não vão se... Matar depois, hein? Eu já vi Rasput, assim, mais magra. Doar Olivia Palito de Chernobyl. É o que, Vovó Sona? Ele não sabe beijar. O moleque não sabe beijar e perdeu uma oportunidade boa. Ele perdeu uma oportunidade muito boa de se dar bem. Ela veio no criminosamente criminosa. Ela forçou a jogada. Ó, ela já viu assim, né, selinho? Veio assim, tu já se deu bem. O selinho normalmente vem reto, vem seco, vem, tá ligado? Selinho a gente dá em mãe. Aí, ó lá, ela veio beijando, começando com o selinho e forçou. Quando ela jogou a cabeça pra baixo, ele automaticamente deveria vir junto. O que ele fez? Ele ficou estático e imóvel e rezando pra acabar esse momento logo aqui. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Fudeu, não sei o que eu faço aqui agora, vou matar essa mulher. E aí ele, ó, não foi. Ela ficou assim, ó. Tá ligado? Aquele bequinho, bequinho de peixinho. E não sabe o que fazer. Aí o que aconteceu? Esse moleque aqui olhou e falou assim, ó. Puta que pariu. Ó, cara de puta que pariu, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. E acabou. Você subiu no palco do nada, tal. O que que você quer falar? Cara, eu vim aqui em 2017. Sim. Participei e tu cortaste a minha parte. Eu vim ser cobrado ao bivaço. Pode pesquisar. Só cantadas número 8. Eu tava lá, camisa preta. Pode procurar, tô lá. Mas você beijou? Beijei. Acho que a menina não quis então, hein? Também rasta. Aham. Eu também. Bom, nunca é tarde, né? É verdade. Ele ficou puto. Ele foi ver o vídeo do Muca e não tinha ele, tá ligado? Não tinha... Imagina que tu foi no palco, beijou e tu cortastes. É foda, né, chat? Quem fala, meu amor? Quantos anos você tem? 18. Quantos anos você tem? 18. Já namorou? Já. Terminou por quê? Falta de iniciativa. Vocês namoravam e faltavam... Ela aparece comendo... É verdade. Ela tá meio assim nesse clima. A iniciativa dele... Sim. Pra quê? Qual posição que você mais gosta? Zagueiro, sabe? Segurar as bolas lá atrás é comigo mesmo. Você... Você é um cara que quando namora você comparece? Com certeza. Você já namorou? Já. Por que que não deu certo? Me largou. Por que você não comparecia também? Comparecia, mas pelo visto... Tá preparado? Sim. Olhando o seu lado da moça, não passa a sua cantada. Gata, se beleza fosse tempo, você seria eternidade. Veado, já percebi que eles gostam de cantadas mais elaboradas, mais pensadas e faladas. Essas de muito... Se você não sei o quê, você não sei o quê. É muito ruim e cria-se um climão do nada. Vai acontecendo uma coisa ruim naquele momento que todo mundo te humilha, pô. É foda. Tem que ser um pouco maior. Sai daí. Sai daí. Merece ou não merece? Quem vai definir, obviamente, é você. Ele merece um beijo. Já falei, ó. Aqui não precisa nem ver o resultado, ó. Quem vai definir, obviamente, é você. Olha lá. Porra, também foi uma... Um milésimo e perde, ó. Ó. Quem vai definir, obviamente, é você. Olha lá. Molhou a boca. Molhou, molhou, molhou. Sexto sinal do beijo. Já sabemos que vai ter. Ele merece um beijo ou não? Merece. Óbvio que vai ter. É com vocês, então. Cadê seu namorado, moça? É muito bom quando o moleque não sabe... Aí fica todo fudido ali, ó. Ela tá arregaçando. Vocês, então. Ó o desespero do cara fazendo um bico. E a mina querendo socar a língua na boca dele. Ah, bom. Corta essa parte, tá? Não põe o dele, não, de novo. Parou. Pô, de novo? Galera, curtiu esse vídeo. Não acessa o like. Ai, mano. Obrigado, Mere. Obrigado, Pará. Muito bom, moça.